Léo Magalhães Vai coração, segura essa onda E rega leve nessa paixão Vai coração, esse não me aponta Não quero mais curtir solidão Por você querer amar demais eu já me machuquei Por amar eu fiz tantas loucuras até me escravizei Toma jeito coração e dessa vez cuida de mim Estou cansado de chorar e de amor tanto apanhar Chega de viver assim Vai coração, segura essa onda E rega leve nessa paixão Vai coração, esse não me aponta Não quero mais curtir solidão Estou a fim de amar alguém que me complete noite e dia Que se entregue de desejo, de paixão e fantasia Como um pássaro voando livre Quero ser um sonhador Pra fugir da solidão Vou vencer meu coração e viver um grande amor Vai coração, segura essa onda Vai coração, segura essa onda E rega leve nessa paixão Vai coração, esse não me aponta Não quero mais curtir solidão Por você querer amar demais eu já me machuquei Por amor eu fiz tantas loucuras até me escravizei Toma jeito coração e dessa vez cuida de mim Estou cansado de chorar e de amor tanto apanhar Chega de viver assim Chega de viver assim Vai coração, segura essa onda E rega leve nessa paixão Vai coração, esse não me aponta Não quero mais curtir solidão Segura essa onda E rega leve nessa paixão Vai coração, esse não me aponta Não quero mais curtir solidão Segura essa onda E rega leve nessa paixão Vai coração, esse não me aponta Não quero mais curtir solidão Léo Magalhães Pelo menos desta vez Vê se me entende E coloque de uma vez nessa cabeça Que eu te amo Tô cansado de falar do meu amor Tô ferido, machucado Por favor Vê se mata a solidão Que me apavora Não vai embora Só Deus sabe o que sofri, o que chorei Se eu tive algum pecado já apaguei Por favor Não me imponha seu castigo Fica comigo Quero fazer com você Um amor mais gostoso Quero transar com você Os meus sonhos de amor Tira de dentro de mim O amor que deseja Joga esta mala no chão Tranque a porta e me beija Pelo menos desta vez Vê se me entende E coloque de uma vez Nesta cabeça Que eu te amo Tô cansado de falar do meu amor Tô ferido, machucado Por favor Vê se mata a solidão Que me apavora Não vai embora Só Deus sabe o que sofri, o que chorei Se eu tive algum pecado já apaguei Por favor Não me imponha seu castigo Fica comigo Fica comigo Quero fazer com você O amor mais gostoso Quero transar com você Os meus sonhos de amor Tira de dentro de mim O amor que deseja Joga esta mala no chão Tranque a porta e me beija Joga esta mala no chão Tranque a porta e me beija Joga esta mala no chão Tranque a porta e me beija O jeito que você me olha, você me fascina Eu fico louco por você, esse amor me domina Podemos sair por aí, fazer um programa legal E o fim de semana por ti, que tal, que tal? Chega mais perto de mim, mais perto do meu coração Se tudo der certo assim, que bom, que bom Que bom, que bom Do jeito que você me olha, você não me engana Quem sabe a gente se encontra e a gente se ama Podemos sair por aí, fazer um programa legal E o fim de semana por ti, que tal, que tal? Chega mais perto de mim, mais perto do meu coração Se tudo der certo assim, que bom, que bom Que bom, que bom Que bom, que bom Do jeito que você me olha, você me fascina Eu fico louco por você, esse amor me domina Podemos sair por aí, fazer um programa legal E o fim de semana por ti, que tal, que tal? Chega mais perto de mim, mais perto do meu coração Se tudo der certo de mim, mais perto do meu coração Se tudo der certo assim, que bom, que bom Que bom, que bom Que bom, que bom Que bom, que bom Perdi você Procurando encontrar os seus beijos Em outros carinhos E agora eu sei Estou sozinho Acervo a rocha Perdi você Foi loucura Eu tinha você do meu lado Perdi você Eu pensei que era certo Mas deu tudo errado Perdi você Como alguém que se perde Não sabe achar o caminho E agora eu sei Estou sozinho Eu não consigo te esquecer Você é quem me faz viver Vem namorar Meu coração Se alguma vez te fiz chorar Só você pode perdoar Eu vim aqui Pedir o seu perdão Perdi você Foi loucura Eu tinha você do meu lado Perdi você Eu pensei que era certo Mas deu tudo errado Perdi você Como alguém que se perde Como alguém que se perde Não sabe achar o caminho E agora eu sei Estou sozinho Eu não consigo te esquecer Eu não consigo te esquecer Você é quem me faz viver Vem namorar Meu coração Se alguma vez te fiz chorar Só você pode perdoar Eu vim aqui Pedir o seu perdão Perdi você 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 Léo Magalhães Meu coração sofre noite e dia Tão sozinho sem ter o teu amor E foi chegando com esse gesto de carinho E de mansinho meu coração se apaixonou Acreditei nesse amor bonito Você sumiu sem dar explicação E você foi fugindo de mansinho Abandonado por você agora estou Jura uma minha, jura uma minha Jura que ainda quer uma gota desse amor Jura uma minha, jura uma minha O que machuca assim se te dei tanto valor Jura uma minha, jura que ainda quer uma gota desse amor Jura uma minha, jura uma minha O que machuca assim se te dei tanto valor Oh, 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 oh Jura uma, jura uma, jura uma, jura uma A Cidra é um grande sofrimento A Cidra é um grande sofrimento Que me deixou aqui tão sozinho Sem teus carinhos não sei o que fazer Jura uma minha, jura uma, jura uma Jura uma minha, jura que ainda quer uma gota desse amor Jura uma minha, jura uma minha O que machuca assim se te dei tanto valor Jura uma minha, jura que ainda quer uma gota desse amor Jura uma minha, jura uma minha O que machuca assim se te dei tanto valor Meu coração sofre noite e dia Tão sozinho sem ter o teu amor Tu foi chegando com esse gesto de carinho E de mansinho meu coração se apaixonou Acreditei nesse amor bonito Você sumiu sem dar explicação E você foi fugindo de mansinho Abandonado por você agora estou E hoje vivo um grande sofrimento Sem esquecer essa ingrata mulher Que me deixou aqui tão sozinho Sem teus carinhos não sei o que fazer Jura uma minha, jura uma minha Jura que ainda quer uma gota desse amor Jura uma minha, jura uma minha O que machuca assim se te dei tanto valor Jura uma minha, jura que ainda quer uma gota desse amor Jura uma minha, jura uma minha O que machuca assim se te dei tanto valor Léo Magalhães Eu sou um amante antigo Que manda flores e namora no portão Gosto de olhar a lua E choro também por uma grande paixão Eu sou um amante antigo Eu sou um amante antigo Que usa, dá licença e pede por favor Se beijam a mulher armada Romântico eu quero ser pro meu amor Sei que vão falar de mim Vão dizer que sou o quadrado Mas ainda sou do tipo Que só faz amor se for apaixonado 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 Eu sou um amante antigo Escrevo poesias falando de amor Mas quando vem a saudade Eu sonho lendo as cartas que ela me mandou Eu sou um amante antigo Que pede a mão da moça para os seus pais E se falo em casamento Me lembro dos bons tempos que não voltam mais Sei que vão falar de mim Vão dizer que sou o quadrado Mas ainda sou do tipo Que só faz amor se for apaixonado 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 Amante antigo eu sou 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ela levou o nosso amor e me deixou aqui Tão sozinho com a dor, o que será de mim? Tô sofrendo demais com a solidão Tô perdendo esta luta, tô pedindo ajuda Volta a minha paixão As minhas lágrimas me queimam e me tiram teu sono O meu coração reclama por viver nesse abandono Tento ficar, não dá, não dá, sem ela não dá O meu bobo coração nunca diz não pra ela Tento ficar, não dá, não dá, sem ela Depois que ela bateu asas, há tanto espaço em nossa casa Tento ficar, não dá, não dá, sem ela não dá O meu bobo coração nunca diz não pra ela Tento ficar, não dá, não dá, sem ela Depois que ela bateu asas, há tanto espaço em nossa casa A minha vida é só chorar Léo Magalhães Ela levou nosso amor E me deixou aqui Tão sozinho com a dor, o que será de mim? Tô sofrendo demais com a solidão Tô perdendo esta luta, tô pedindo ajuda Tô pedindo ajuda, volta a minha paixão As minhas lágrimas As minhas lágrimas me queimam E me tiram teu sono Tento ficar, não dá, sem ela O meu bobo coração nunca diz não pra ela Tento ficar, não dá, não dá, sem ela Depois que ela bateu asas, há tanto espaço em nossa casa A minha vida é só chorar Tento ficar, não dá, sem ela Léo Magalhães Tento ficar, não dá, sem ela Eu fui cantar em Nova York O novo som de Salvador Apareceu uma gringuinha e logo te acendou Seu olhar de uma tigreza O meu coração de amor Seu sorriso e sua beleza como um buquê de flor Eu senti uma emoção Eu senti uma emoção da cabeça aos pés Eu toquei suas mãos e beijei os lábios teus Com muita delicadeza lhe dediquei uma canção Ao som da minha melodia conquistei seu coração Arrocha mais meu amor Ela falava em espanhol e eu falava em português Um louco beijo em sua boca e ela só dizia oh yes Com muita delicadeza lhe dediquei uma canção Ao som da minha melodia conquistei seu coração Arrocha mais meu amor Arrocha mais meu amor Ela falava em espanhol e eu falava em português Um louco beijo em espanhol e eu falava em português Um louco beijo em sua boca e ela só dizia oh yes Com muita delicadeza lhe dediquei uma canção Ao som da minha melodia conquistei seu coração Arrocha mais meu amor 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 Léo Magalhães Até que enfim eu encontrei meu verdadeiro amor Amor Saiba que eu te quero tanto no meu coração Saiba que sou muito louco pelo seu amor 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 E onde você sempre for eu também vou E onde você sempre for eu também vou Saiba que sou muito louco pelo seu amor Amor E onde você sempre for eu também vou Sempre o coração procura quem a gente gosta Vivo seguindo teus passos Sou teu guarda-costas Sempre o coração procura quem a gente gosta Vivo seguindo teus passos Sou teu guarda-costas Meus amigos me criticam Eu não sei porquê Eu não sei porquê Se toda vez que eles me encontram estou com você Digo que não foi tão fácil ter você comigo Como lhe deixar sozinha se é meu abrigo Digo que não foi tão fácil ter você comigo Como lhe deixar sozinha se é meu abrigo Saiba que sou muito louco pelo teu amor Amor E onde você sempre for eu também vou Sempre o coração procura quem a gente gosta Vivo seguindo teus passos Sou teu guarda-costas Amor como eu te amo Eu te amo 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 Léo Magalhães Tem outra querendo tomar o seu lugar Tem outra querendo tomar o seu lugar Não me acostumo com essa dor Pra que ficar tão distante de quem você amar Pra que ficar tão distante de quem você amar Eu sou aquela pessoa O homem que você diz que sonha Você sempre me dizia Que nunca ia me deixar Tem outra querendo tomar o seu lugar Não me acostumo com essa dor Você não sabe dar valor Aonde está aquele brilho Que nasceu do nosso amor Não me acostumo com essa dor E até que enfim se arrependeu Não quero outro amor Não vou dar valor Porque esse lugar É seu É seu Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu sou aquela pessoa O homem que você diz que sonha Você sempre me dizia Que nunca ia me deixar Tem outra querendo tomar o seu lugar Não me acostumo com essa dor Você não sabe dar valor Aonde está aquele brilho Que nasceu do nosso amor Não me acostumo com essa dor E até que enfim se arrependeu Não quero outro amor Não vou dar valor Porque esse lugar é seu Não me acostumo com essa dor Você não sabe dar valor Aonde está aquele brilho Que nasceu do nosso amor Não me acostumo com essa dor E até que enfim se arrependeu Não quero outro amor Não vou dar valor Porque esse lugar é seu Tem outra querendo tomar o seu lugar Não me acostumo com essa dor Não me acostumo com essa dor Veja só a barra que estou passando por você Já não tem mais tempo pra nos divertir Fico só dentro de casa e a solidão a me perseguir Se eu ligo duas horas você diz vou trabalhar Me desculpe tô com pressa vou desligar Mas retorne a ligação mais tarde Vou te esperar Sete horas ligo você diz agora não dá Tenho prova amanhã devo estudar Sinto muito hoje não vamos amar Cansei de ver os filmes no cinema tão sozinho Tô pedindo um tempinho pra nós dois Na realidade quero seus carinhos Quero você Mas sem ter hora marcada Pois o meu amor te espera de manhã ou madrugada Quero você Meu único compromisso É fazer do nosso amor e de você Meu vício Léo Magalhães Acervo a rocha Veja só a barra que estou passando por você Já não tem mais tempo pra nos divertir Fico só dentro de casa e a solidão a me perseguir Se eu ligo duas horas você diz vou trabalhar Me desculpe tô com pressa vou desligar Mas retorne a ligação mais tarde Vou te esperar Sete horas ligo você diz agora não dá Tenho prova amanhã devo estudar Sinto muito hoje não vamos amar Cansei de ver os filmes no cinema tão sozinho Tô pedindo um tempinho pra nós dois Na realidade quero seus carinhos Quero você Mas sem ter hora marcada Pois o meu amor te espera de manhã ou madrugada Quero você Quero você Meu único compromisso É fazer do nosso amor e de você Meu vício Quero você Mas sem ter hora marcada Pois o meu amor te espera de manhã ou madrugada Quero você Meu único compromisso É fazer do nosso amor e de você Meu vício Quero você Quero você Se tudo der certo assim, que bom, que bom, que bom, que bom. Do jeito que você me olha, você não me engana. Quem sabe a gente se encontra e a gente se ama. Podemos sair por aí, fazer um programa legal, e um fim de semana curtir, que tal, que tal. Chega mais perto de mim, mais perto do meu coração, se tudo der certo assim, que bom, que bom. Que bom, que bom. Que bom, que bom. Que bom, que bom. Do jeito que você me olha, você me fascina. Eu fico louco por você e esse amor me domina. Que bom, que bom. 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 Perdi você Perdi você Procurando encontrar os seus beijos Sem outros carinhos E agora eu sei Estou sozinho Perdi você Foi loucura Eu tinha você do meu lado Perdi você Eu pensei que era certo Mas deu tudo errado Perdi você Como alguém que se perde Não sabe achar o caminho E agora eu sei Estou sozinho Eu não consigo te esquecer Você é quem me faz viver Vem namorar meu coração Se alguma vez te fiz chorar Só você pode perdoar Eu vim aqui pedir o seu perdão Léo Magalhães Perdi você Foi loucura Eu tinha você do meu lado Perdi você Eu pensei que era certo Eu pensei que era certo Mas deu tudo errado Perdi você Como alguém que se perde E não sabe achar o caminho E agora eu sei E agora eu sei Estou sozinho Eu não consigo te esquecer Eu não consigo te esquecer Você é quem me faz viver Vem namorar meu coração Se alguma vez te esquecer Se alguma vez te fiz chorar Perdi você Perdi você Perdi você Perdi você Perdi você Perdi você Léo Magalhães Meu coração Sofre noite e dia Sofre noite e dia Sozinho Sem ter o teu amor E foi chegando Com esse gesto de carinho E de mansinho Meu coração se apaixonou Acreditei Nesse amor bonito Você sumiu Sem dar explicação E você foi Fugindo de mansinho Abandonado Por você agora estou Jura uma minha Tento ficar Não dá, não dá Sem ela não dá O meu bobo coração Nunca diz não A ela Tento ficar Não dá, não dá Sem ela Depois que ela bateu asas Há tanto espaço em nossa casa A minha vida é só chorar Tento ficar Não dá, não dá Léo Magalhães Música Música Eu fui cantar em Nova York Que o novo som de Salvador Apareceu uma gringuinha e logo te acenou Seu olhar de uma tigresa o meu coração gamou Seu sorriso e sua beleza como um buquê de flor Eu senti uma emoção da cabeça aos pés Eu toquei suas mãos e beijei os lábios teus Com muita delicadeza lhe dediquei uma canção Ao som da minha melodia conquistei seu coração Arrocha mais meu amor Ela falava em espanhol e eu falava em português Um louco beijo em sua boca e ela só dizia oh yes Com muita delicadeza lhe dediquei uma canção Ao som da minha melodia conquistei seu coração Arrocha mais meu amor 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 Ela falava em português Um louco beijo em sua boca e ela só dizia oh yes Um louco beijo em sua boca e ela só dizia oh yes Com muita delicadeza lhe dediquei uma canção Ao som da minha melodia conquistei seu coração Ao som da minha melodia conquistei seu coração Arrocha mais meu amor 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 Léo Magalhães E saiba que sou muito louco pelo seu amor E onde você sempre for, eu também vou E saiba que sou muito louco pelo seu amor E onde você sempre for, eu também vou Sempre o coração procura quem a gente gosta Vivo seguindo teus passos, sou teu guarda-costas Sempre o coração procura quem a gente gosta Vivo seguindo teus passos, sou teu guarda-costas Meus amigos me criticam, eu não sei porquê Eu não sei porquê Se toda vez que eles me encontram, estou com você Digo que não foi tão fácil ter você comigo Como lhe deixar sozinha se é meu abrigo Digo que não foi tão Se não entende e não sabe o que é o amor De um homem que te ama de verdade Te amo muito e te dou o meu perdão Por machucar tanto assim meu coração Não terás nunca um amor igual ao meu Mas nesta vida tem sempre uma traição Se por acaso você encontrar um outro amor Vai sofrer muito por ter um duro coração Você não vê que estou te amando Loucamente te querendo Me tire logo desse inferno Me tire logo desse inferno Me tire logo desse inferno Estou sofrendo Estou penando Morro por você amor Me faltam forças Faz parte meu coração Mas não vê que estou te amando Loucamente te querendo Me tire logo desse inferno Estou sofrendo Estou sofrendo Estou penando Morro por você amor Me faltam forças Faz parte meu coração Léo Magalhães Léo Magalhães Não terás nunca um amor igual ao meu Não terás nunca um amor igual ao meu Mas nesta vida tem sempre uma traição Se por acaso você encontrar um outro amor Vai sofrer muito por ter um duro coração Você não vê que estou te amando Você não vê que estou te amando Loucamente te querendo Me tire logo desse inferno Estou sofrendo Estou penando Morro por você amor Me faltam forças Faz parte meu coração Mas não vê que estou te amando Loucamente te querendo Me tire logo desse inferno Estou sofrendo Estou penando Morro por você amor Me faltam forças Faz parte meu coração Morro por você amor 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 Música 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 E me deixou aqui Tão sozinho com a dor O que será de mim? Tô sofrendo demais com a solidão Tô perdendo esta luta, tô pedindo ajuda Volta minha paixão As minhas lágrimas me queimam e me tiram teu sono O meu coração reclama por viver nesse abandono Tento ficar, não dá, não dá, sem ela não dá O meu bobo coração nunca diz não pra ela Tento ficar, não dá, não dá, sem ela Depois que ela bateu asas Há tanto espaço em nossa casa A minha vida é só chorar Tento ficar, não dá, não dá, sem ela não dá O meu bobo coração nunca diz não pra ela Tento ficar, não dá, não dá, sem ela Depois que ela bateu asas Há tanto espaço em nossa casa A minha vida é só chorar Léo Magalhães Ela levou nosso amor E me deixou aqui Tão sozinho com a dor O que será de mim? Tô sofrendo demais Com a solidão Tô perdendo essa luta Tô pedindo ajuda Volta minha paixão As minhas lágrimas me queimam E me tiram teu sono O meu coração reclama Por viver nesse abandono Léo Magalhães 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 Pega leve nessa paixão Vai coração, e se não me apronta Não quero mais curtir solidão Pelo menos desta vez, vê se me entende E coloque de uma vez nesta cabeça Que eu te amo Tô cansado de falar do meu amor Tô ferido, machucado, por favor Vê se mata a solidão que me apavora Não vá embora Só Deus sabe o que sofri, o que chorei Se eu tive algum pecado, já apaguei Por favor, não me imponha seu castigo Fica comigo Quero fazer com você um amor mais gostoso Quero transar com você Os meus sonhos de amor Tira de dentro de mim o amor que deseja Jogue esta mala no chão Tranque a porta e me beija Pelo menos desta vez, vê se me entende E coloque de uma vez nesta cabeça Que eu te amo Tô cansado de falar do meu amor Tô ferido, machucado, por favor Vê se mata a solidão que me apavora Não vá embora Só Deus sabe o que sofri, o que chorei Se eu tive algum pecado, já apaguei Por favor, não me imponha seu castigo Fica comigo Quero fazer com você Quero fazer com você um amor mais gostoso Quero transar com você os meus sonhos de amor Tira de dentro de mim o amor que deseja Joga esta mala no chão Tranque a porta e me beija Joga esta mala no chão Tranque a porta e me beija Joga esta mala no chão Tranque a porta e me beija Léo Magalhães O jeito que você me olha Você me fascina Eu fico louco por você E esse amor me domina Podemos sair por aí Fazer um programa legal E o fim de semana por ti Que tal, que tal Chega mais perto de mim Mais perto do meu coração Jura uma minha Jura que ainda quer Uma gota desse amor Jura uma minha Jura uma minha O que machuca assim Se te dei tanto valor Jura uma minha Jura que ainda quer Uma gota desse amor Jura uma minha Jura uma minha O que machuca assim Se te dei tanto valor Oh, 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 oh E hoje vivo um grande sofrimento Sem esquecer essa ingrata mulher Que me deixou aqui tão sozinho Sem teus carinhos não sei o que fazer Jura uma minha, jura uma minha Jura que ainda quer uma gota desse amor Jura uma minha, jura uma minha Por que machuca assim se te dê tanto valor Jura uma minha, jura que ainda quer uma gota desse amor Jura uma minha, jura uma minha Por que machuca assim se te dê tanto valor Meu coração sofre noite e dia Tão sozinho sem ter o teu amor Tu foi chegando com esse gesto de carinho E de mansinho meu coração se apaixonou Acreditei nesse amor bonito Você sumiu sem dar explicação E você foi fugindo de mansinho Abandonado por você agora estou E hoje vivo um grande sofrimento Sem esquecer essa ingrata mulher Que me deixou aqui tão sozinho Sem teus carinhos não sei o que fazer Jura uma minha, jura uma minha Jura que ainda quer uma gota desse amor Jura uma minha, jura uma minha Por que machuca assim se te dê tanto valor Jura uma minha, jura que ainda quer uma gota desse amor Jura uma minha, jura uma minha Por que machuca assim se te dê tanto valor Eu sou um amante antigo Que manda flores e namora no portão Gosto de olhar a lua E choro também por uma grande paixão Eu sou um amante antigo Que usa da licença e pede por favor Se beijam a mulher armada Romântico eu quero ser pro meu amor Sei que vão falar de mim Vão dizer que sou o quadrado Mas ainda sou do ti Que só faz amor se for apaixonado 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 Eu sou um amante antigo Eu sou um amante antigo Escrevo poesias falando de amor Mas quando vem a saudade Eu sonho lendo as cartas que ela me mandou Eu sou um amante antigo Eu sou um amante antigo Que pede a mão da moça para os seus pais E se falo em casamento Me lembro dos bons tempos que não voltam mais Sei que vão falar de mim Vão dizer que sou o quadrado Mas ainda sou do ti Que só faz amor se for apaixonado 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 Amante antigo eu sou Amãe, chê, chê, gulhão, só Amãe, chê, gulhão, só Amãe, chê, gulhão, só Amãe, chê, gulhão, só Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri